Novo Código de Processo Civil, o condomínio inadimplente tem um prazo de 3 dias após ser acionado para pagar a dívida. Caso não regularize a situação, ele pode ter seus bens penhorados para quitar o débito. Entenda. Quem mora em um condomínio precisa seguir algumas regras para manutenção da tranquilidade e da boa convivência. Isso inclui efetuar os pagamentos em dia das despesas do condomínio. O novo Código de Processo Civil trouxe avanços nesse quesito, principalmente nos processos de cobrança das taxas condominiais atrasadas. O advogado explica como era antes da nova lei. Era basicamente ação de cobrança contra o devedor, no qual o devedor era citado, um reto sumário, para quitar a dívida. O que acontece é, às vezes, que o juiz tinha dificuldade para marcar a ata da audiência e tinha situação até de transformar o reto sumário em ordinário, por falta de agenda. Então, gerava um transtorno muito grande em relação ao andamento da ação. A nova lei entrou em vigor em março deste ano e já demonstra como será mais ágil essas ações. O processo está mais rápido porque é dispensável o processo de conhecimento. Então, já começa na fase executória, que evita, no caso, a perda de tempo de ter que analisar toda a razão da dívida. Também é fundamental para o tempo do andamento da ação que o condomínio seja conduzido de forma profissional e que as atas da Assembleia sejam bem elaboradas para evitar o embargo ou a contestação da dívida por parte do devedor. Além de beneficiar os condomínios no combate à inadimplência, o novo CPC estimula o pagamento da dívida. A pessoa sendo citada ou pagando para as três dias terá um desconto de 50% dos honorários advocatícios. E outro fator também que pode vir a requerir até o parcelamento da dívida, desde que pague de imediato em juízo 30% do valor do débito corrigido acrescido de custas e honorários advocatícios. E o valor restante do débito poderá ser parcelado em seis vezes, de maneira a facilitar a quitação da dívida e o encerramento do processo. O advogado pontua uma alternativa para inibir a impontualidade dos pagamentos. O Código Civil no artigo 1336 e no artigo 1337 também possibilita alterações na convenção que venham a inibir a impontualidade. Por exemplo, poderá ser colocado juros de 3, 4, 5, até 10% ao mês contra o inadimplente em função da impontualidade. É muito interessante porque isso realmente inibe que a pessoa venha a deixar de pagar a cota condominial. Se ainda assim o inadimplente não quitar a dívida, o condomínio poderá requerer a penhora de bens. Qualquer bem pode ser penhorável, como automóveis ou utensílios do lar. Até mesmo o próprio imóvel pode ser penhorado, mesmo que seja o único bem que o devedor tem em seu nome. Vindo a não quitar a dívida, o condomínio irá requerer a penhora do imóvel, será levado a leilão e logicamente o leilão irá gerar o risco muito grande de prejuízo para o devedor. Porque é comum no leilão o bem ser rematado por um preço inferior ao valor de mercado, que terá que pagar toda a dívida do processo, mais honorários, mais os ônus do leilão, arcando-se com grande prejuízo. Então é ideal evitar a inadimplência ou negociar com o credor de maneira a parcelar essa dívida.